E aí pessoal, bem-vindo ao nosso canal Mundo Fib, e hoje a gente está gravando um vídeo, um quadro que é o nosso terça, nosso café com fertilidade, onde a gente responde as perguntas que vocês mandaram, e a gente tem uma pergunta bem interessante hoje aqui para tentar responder, beleza? Algumas perguntas a gente consegue ver que as pessoas estão acompanhando ali a reprodução humana, e outras a gente sabe que são pessoas que começaram agora nesse mundo da reprodução humana, e a gente basicamente consegue diferenciar. E hoje a gente recebeu uma pergunta de uma pessoa que a gente sabe que está fazendo tratamento por causa da pergunta dela, então bora para a pergunta para a gente responder. Vamos lá. Doutor, após o uso do HCG, quanto tempo é recomendado para começar a insinuação artificial? Legal. Bom, vamos lá. A pessoa que mandou essa pergunta, achei bem interessante, porque a gente já sabe que ela está fazendo tratamento, e de fato a gente vai responder. Bom, quando você avalia a literatura, basicamente existem prazos ali que você consegue estimar qualidade e embrionária. Esses prazos eles tiram em torno de 34, 35 ou 36 horas para realizar a aspiração dos ovos, maturação dos ovos e ovulação, beleza? O que a gente sabe? Quais são os prazos que a gente conhece de forma natural no sistema nervoso masculino e feminino que a gente já conhece? É o seguinte, existe um hormônio chamado de LH, o hormônio luteinizante, onde existe um pico de estrogênio e esse pico de estrogênio, 12 horas dessa exposição a uma dosagem máxima de estrogênio, a gente tem um segundo ponto pico, que é o pico do LH, ou seja, desse hormônio chamado de hormônio luteinizante. 36 horas depois desse pico de LH, a gente tem a ovulação propriamente dita, tá bom? Então, a primeira informação que você consegue estimar é que você pode realizar a insiminação 36 horas depois do uso do HCG. O que é o HCG? O HCG tem o mesmo trofismo ali, a mesma ação do que o hormônio LH no ovário, a mesma subunidade que a gente chama alfa e isso faz com que você consiga usar o HCG pra fazer essa maturação e essa ovulação, beleza? Bom, aqui vem o primeiro ponto, então 36 horas depois do HCG você pode fazer a insiminação. Pode fazer 35 horas antes? De fato pode. Quando você tem um namoro em casa ali, ou se você vai... Você não precisa fazer a insiminação exatamente no momento onde a paciente tá ovulando, porque o sêmen ele fica umas horas ali no sistema recrutivo feminino, você não precisa acertar idealmente o exato momento onde a paciente ovula. Se você quiser realmente acertar, se você quiser 36 horas ou mais, 36 horas e meia, 37, você vai estar dentro do esperado, combinado? E essa é a segunda informação. As pessoas que tomam o HCG, por exemplo, pra fazer namoro programado, a gente não precisa cravar um horário. Você pode ali tomar o HCG, namorar mais ou menos 36 horas depois, à noite, nesse período, e você vai estar coberto. Existe uma pesquisa bem interessante de um pesquisador que fez o seguinte, ele operava ali útero das pacientes que ele não queria engravidar e pedia pra ter relação em alguns momentos. Seis horas antes, doze horas antes, um dia antes, dois dias antes e assim por diante. E ele viu que o sêmen ele fica bastante tempo no sistema recrutivo feminino. Ele tem ações ali por um período mais prolongado. Claro, se você estiver falando de paciente infértil que tem uma qualidade seminal mais baixa, se você fizer a inseminação mais próxima da ovulação, isso também talvez traga um benefício pra paciente que está fazendo o tratamento. Combinado? Então, respondendo a pergunta, 36 horas é um bom horário. 35 provavelmente vai dar certo também. 37 vai dar certo, mas se você quiser acertar exatamente o momento onde a paciente está ovulando, 36 horas após o HCG, a paciente deve estar soltando ali, luteinizando a camada vasal pra ovulação. Beleza? Acho que essa era a pergunta aqui, essa a resposta. E, como eu falei, as pessoas que não estão acostumadas com o FIB não sabem o que é HCG, não sabem tudo isso, acho que vale a pena olhar os outros vídeos que a gente tem no canal. A gente tem várias playlists aqui que falam do começo ao fim do tratamento, quais são os ultrassons, ou seja, tem bastante informação pra quem está tentando engravidar. Beleza? Pessoal, obrigado aí por estar assistindo o nosso vídeo. Curte o nosso vídeo aqui, se inscreve no canal, isso é super importante pra gente. E comenta aqui embaixo, você está tentando fazer o amor programado em casa? Você está acompanhando a sua ovulação aí com o teste de farmácia? O que você está fazendo pra constituição de baby? Que algumas dessas a gente vai repisar aqui e vai tentar responder pra vocês se você deve estar fazendo certo ou não. Beleza? Um abração, gente. Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Tchau, gente.